Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós, somos livres Jesus reina, Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós, somos livres Somos livres O Espírito de Deus está, eu sou livre O Espírito de Deus está, eu sou livre Espírito de Deus está, eu sou livre O Espírito de Deus está, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livre Jesus reina Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres 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 Pra te amar Livres Pra viver Pra ti Livres Pra te adorar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Fluindo sobre nós Fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Olhe para o céu Olhe para o céu Seja livre Seja livre Seja livre Amém 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 Olhe para o céu Seja livre Amém Amém